Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a exportação de gás liquefeito dos Estados Unidos e do porquê isso pode estar por trás da insistência de Washington em procurar por um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E se quer se manter sempre bem informado sobre tudo o que acontece na área, siga o site do Hoje no Mundo Militar. Notícias atualizadas a todo momento e um time de analistas militares e geopolíticos de primeiríssima linha. O site Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. A RPTrader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RPTrader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RPTrader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Ontem, dia 15 de fevereiro, o presidente Biden fez novas declarações na Casa Branca, dizendo mais uma vez que vê como ainda muito real e muito provável um ataque russo contra a Ucrânia. Uma repetição daquilo que ele já vem dizendo desde que a atual crise começou na região no final de 2021. De um lado, o presidente Putin alega que os mais de 100 mil soldados que destacou ao longo da fronteira ucraniana estão ali apenas como medida de defesa para impedir uma maior aproximação da OTAN e não com o objetivo de invadir a Ucrânia. E do outro lado, o presidente Biden insiste em dizer que o objetivo da Rússia é invadir e que essa invasão é cada vez mais iminente. O motivo para essa insistência dos Estados Unidos em um cenário de conflito já foi explicado em outros vídeos aqui no canal, mas só para resumir, uma invasão russa em larga escala da Ucrânia seria muito vantajosa para os Estados Unidos e para a OTAN, pois daria a oportunidade de aplicar contra a Rússia sanções ainda mais duras do que aquelas que já foram aplicadas após a invasão russa da Crimeia em 2014. Abrindo também a oportunidade de atrair a Rússia para uma guerra por procuração muito longa, cara e desgastante, através do fornecimento de armas, munições e dinheiro para manter Kiev na guerra por muitos anos. Mas há um outro motivo tão ou mais importante do que esses, um motivo que atende pelo nome de gás natural liquefeito. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o maior produtor mundial de petróleo e gás natural são os Estados Unidos, com aquele país extraindo mais petróleo do que países como a Arábia Saudita e mais gás natural do que países como a Rússia. E de fato, com relação especificamente ao gás natural, os Estados Unidos produzem quase 50% mais gás natural do que a Rússia, o segundo maior produtor mundial. Grande parte de toda essa gigantesca produção de petróleo e gás natural é usada internamente. E apesar dos Estados Unidos importarem combustível para manter a estabilidade do preço e garantir níveis mínimos de reserva estratégica, há quase uma década que aquele país é totalmente autossuficiente em termos de petróleo e gás natural. Com os Estados Unidos iniciando em 2015, um programa ambicioso de exportação de gás natural liquefeito. Um programa que agora, em 2022, começa a dar frutos com os Estados Unidos ultrapassando a Austrália e o Catar e se convertendo no maior exportador mundial de gás liquefeito. Isso significa que agora, em 2022, além de ser o maior produtor de petróleo e de gás natural do mundo, os Estados Unidos também são os maiores exportadores de gás natural liquefeito. Mas o que isso tem a ver com a crise entre a Rússia e a Ucrânia? Como já referi em outros vídeos aqui no canal, em média, cerca de 40% de todo o gás natural consumido pela Europa vem da Rússia. O que significa que se houver mesmo uma guerra como os Estados Unidos tanto desejam, e se os Estados Unidos e a Europa aplicarem sanções ainda mais duras contra Moscou, as importações europeias do gás russo poderão ser diretamente afetadas. Com menos gás russo disponível para comprar, os europeus terão que obrigatoriamente se voltar para outras fontes, e é aí que entra o gás natural liquefeito dos Estados Unidos, que poderia, em teoria, cobrir ao menos uma parte de toda essa demanda. Nesse momento, a infraestrutura dedicada ao processamento e transporte de gás natural liquefeito está próximo da sua utilização máxima, e praticamente não há cargueiros disponíveis, já que todas as rotas estão quase totalmente preenchidas. Mas, em uma situação de conflito, como que o presidente Biden insiste em dizer, novas infraestruturas e novos cargueiros poderiam ser construídos, e os Estados Unidos, já na posição de maior exportador mundial de gás natural liquefeito, estariam muito bem posicionados para colherem lucros realmente muito grandes. E é provavelmente por isso que o presidente Biden insiste tanto em um cenário de guerra iminente na Ucrânia. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.